Vou te passar uma notícia agora que você vai duvidar E você vai olhar pra minha cara e vai falar Ah, esse cara tá mentindo, não é possível Você vai dizer, esse cara tá mentindo Não acredito que uma deputada chegue a esse nível, cara Pessoal, uma tal de... Uma deputada aí, Talíria Petroni, do PSOL Do PSOL, dos PSOLentos Daquela galera que tem as feminazes que não gostam de se depilar Que tem alergia, presta o barba As depilofóbicas aí Faz parte dessa galera aqui Bom, enfim, ela me fez um projeto de lei Abre bem seus ouvidos Cara, ela fez um projeto de lei pra descriminalizar o furto Ela quer que o furto não seja mais crime Resumindo pra você Dá pra acreditar no que eu falei? Não dá? Vou ler uma matéria aqui pra você A deputada Talíria Petroni, líder do PSOL Apresentou no dia 17 de dezembro Um projeto de lei, número tal Que altera o artigo 155 O nosso código penal é o que caracteriza o furto aí Só que ela quer alterar esse artigo, cara Pelo furto de necessidade Ou furto insignificante Você não entendeu ainda, meu irmão Eu vou explicar do jeito mais fácil possível Se esse projeto de lei passar Dessa deputada Talíria Petroni O Noia Ah, cara Vai ter que me controlar É só ficar nervoso Não dá nem pra gravar Eu tento, mas não consigo Essa deputada vai permitir Vou ter que usar uma palavra até bonitinha Pra não ser expulsa aqui da plataforma Esses malfeitores Cara, esses caras vão poder chegar No seu estabelecimento comercial Pegar qualquer coisa que eles queiram Um shampoo Uma peça de carro Uma peça de roupa Um celular Afinal É um furto insignificante E detalhe Você não vai poder prendê-lo E sequer esse cara Esse cara vai ser conduzido Pra delegacia Pra responder pelo crime Enquanto eu falo Vai passar aqui do meu lado Esse vídeo O que aconteceu nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Tiveram a maravilhosa ideia De fazer isso De descriminalizar o furto, meu irmão E o que aconteceu? Exatamente O que eu estou falando Essas pessoas viciadas Nessas coisas aqui Que eu não posso falar o nome Começaram a invadir lojas E levar sacos e sacos de roupa Porque não é crime Lá foi pior ainda Porque estabeleceram Um valor de 950 dólares Olha aqui O cara fugindo pela porta das frentes E sequer o segurança Pode tocá-lo O segurança não pode tocá-lo O que o segurança tem que fazer Segundo a lei aqui da Califórnia Tem que ligar no 911 E solicitar o apoio da polícia Aí a polícia vai lá e aborda o cara Você acredita nisso? Se nos Estados Unidos Está acontecendo arrastões Devido a esse prato cheio Para esses criminosos Imagina que essa galera Não vai fazer aqui no Brasil Imagina que esse monte de santo Aqui do meu lado Essa galera injustiçada Imagina que essa galera Esses santinhos aqui Não farão Quando essa lei for aprovada Irmão Eles vão arrastar Vão quebrar seu carro E você sequer Vai levar eles para a delegacia Pois é um crime Deixa eu até ler O cara aqui vai alegar Furto por necessidade E o furto insignificante Ele vai entrar na sua loja Vai levar o seu sapato A sua joia A sua correntinha A sua bicicleta E ele vai alegar, cara Que foi por necessidade, velho Puxa vida, meu irmão Não dá, cara Não ganhou aquela beca sagrada Eu tento Digo, juro por Deus Que raiva Qualquer hora eu vou cair duro Ficar seco aqui no chão Não dá, não dá, não dá Pessoal, deixa aqui nos comentários O que você acha Desse projeto de lei Aqui da Talíria Petrone Que quer descriminalizar o furto Colocando você Refém desses caras aí Deixa aqui o seu comentário Que é muito importante Para a relevância do vídeo Aproveita e se inscreva Aqui no nosso canal Já estamos chegando A 150 mil leões Aqui no YouTube E se você estiver me assistindo Pelo Facebook Curta a nossa página Dá aquela força Dá aquela moral E eu sempre posto primeiro Todas as novidades Em meu Instagram Qualquer novidade desse caso Eu vou postar em meu Instagram Chamado Renato Taroco Aproveita e me siga lá E caso você queira receber Meus vídeos No seu WhatsApp Sem censura Aqui na descrição Ou aqui nos comentários Terá um link Do meu WhatsApp Clica no link E escreva a frase Eu quero Que eu vou enviar diretamente Meus vídeos Para você Beleza pessoal? Fique com Deus Vou ficando por aqui Antes que eu caia duro Seco Morto aqui no chão Espurricado Dentro dessas botas Fumando Bagulho estragado Bicho Fico nervoso Meu irmão Até mais Fico nervoso